Bora começar por isso aqui. Gossier Ricardo Lunes, Fortes do Ian Neves. Caso você não seja de São Paulo, não saiba quem é o prefeito da capital, relaxa. A galera da capital também não sabe quem é o prefeito. Então não se preocupe com isso. Mas a gente vai falar um pouco dele hoje, né? Eu vou recapitular algumas coisas aqui e vou tomar a liberdade de ser meio paulistocêntrico porque nós temos eleições municipais e São Paulo tem o maior orçamento do Brasil, né gente? Então a gente não pode negligenciar também o peso que a cidade tem pro país como um todo. E também acaba sendo a cidade que eu domino mais da historiografia e do contexto porque eu sou daqui. Mas eu tento variar o máximo possível. Tanto que na semana passada nós estávamos falando sobre os ataques contra comunidades indígenas e ocupações de terra indígenas em vários estados do Brasil. Bom, fez muito frio aqui em São Paulo. A gente ainda tá no inverno e fez muito frio. Agora tá fazendo calor porque, novamente, em São Paulo a gente experiencia todas as estações do ano numa mesma semana ou no mesmo dia, depende. É isso que eu pausei aqui pra falar do meu nariz, é isso aí. Caralho, bicho, tá um frio da porra e do nada tá um sol da porra, só que o vento gelado da porra é horrível. Mas fez muito frio. Eu acho que foi o dia mais frio semana passada do ano. E, gente, pra quem tem casa já, se abrigar do frio foi foda. Assim, tava muito, muito, muito frio de verdade. Imagina quem não tem estrutura nenhuma pra se proteger do frio. É disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar da população em situação de rua. Toda cidade tem ONG, tem movimento social que tenta levar o mínimo, né? Pra essas pessoas terem a sua sobrevivência garantida. Não, mas não pode, né? Aí, porra, aí é complicado, né? Aí as pessoas vão o quê? Aí as pessoas vão optar por continuar na rua, né? Passando frio, passando fome. Pô, é complicado demais. Nem dignidade, mas é sobrevivência mesmo. E a gente falou muitas vezes aqui do canal do Padre Júlio Lancelotti. E da paróquia do Padre Júlio Lancelotti, que faz esse trabalho histórico e muito importante aí. E que é muito atacado pela extrema-direita brasileira. Nós falamos sobre todos os ataques ao Padre Júlio e a CPI que estavam tentando abrir contra ele. E, assim, às vezes é bom dar tempo ao tempo, porque a gente começa a angariar novas evidências de por que as coisas acontecem. Vocês sabem que o meu papel aqui é revelar a porra do esquema. É nunca só criticar, mas apresentar as raízes dos problemas e as soluções pra eles. E aqui a gente vai contribuir com a porra do esquema a respeito de por que o Padre Júlio Lancelotti é tão perseguido. Primeiro de tudo, vamos falar sobre filantropia. Nem de longe filantropia resolve o problema. Nem de longe doação de alimento e agasalho resolve o problema. Mas é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo de humanidade. Pra pessoas que estão numa situação de acúmulo de desvantagens, que quem não tá na rua nem imagina como é. Então isso é o mínimo do mínimo. E nesse contexto, nós tivemos não só a ação das ONGs, mas de um outro ator aí que... Com certeza vocês já vão suspeitar de que tem alguma coisa estranha aí, né? Que é a prefeitura. A prefeitura do nosso querido prefeito Megamente. Caso vocês não saibam por que eu tô chamando ele de prefeito Megamente, procurem uma foto do prefeito de São Paulo. E aí vocês vão entender por que eu tô chamando ele assim. Bom, nós tivemos ações aí da prefeitura disponibilizando alimento pra essas pessoas. Principalmente no inverno. E aí você pode ver uma notícia dessa e pensar, né? Pelo menos a prefeitura tá fazendo o mínimo, né? Só que a gente não se ilude com filantropia da prefeitura do Megamente, né? Porque a gente sabe muito bem que se dependesse do Megamente, ele não fazia porra nenhuma a respeito disso. E ainda se orgulhava. Não fazia porra nenhuma e ainda dizia que tava certo. Então por que um cara desses tá fazendo um negócio desse? Isso aqui é um excelente momento pra gente mostrar de novo, não só por que o Padre Júlio é tão perseguido, Mas como não existe essa separação rígida entre Estado e burguesia que os teóricos liberais pregam tanto? Como se Estado fosse sinônimo de comunismo e como se burguesia fosse sinônimo de liberalismo, capitalismo, livre mercado e progresso. Essa separação não existe. Vamos lá. Prefeitura de São Paulo paga preço inflado em água e comida pra população de rua. Então isso aqui começando pelo final. Vocês já entenderam onde eu vou chegar. Dia 16, a UOL trouxe essa matéria aí que tá na tela. E essa matéria é uma denúncia. A denúncia é de que a Prefeitura de São Paulo pagou preços 400% maior do que o mercado em produtos distribuídos numa coisa chamada Operação Baixas Temperaturas. Operação Baixas Temperaturas. Vamos dar uma olhadinha nos preços. Operação Baixas Temperaturas. Aí vem lá, hein? Agora vai começar a ficar legal. Mas os mendigos vão virar atletas. É verdade, eu tinha esquecido disso. Nova... Não, Los Angeles 2028 é do Brasil, pô. Los Angeles 2028 é nós. Não tem como. Não tem como pegar nós, tá? Porque vem aí, né? Quem que vem aí? O brabo, né? Vem aí pra transformar... Pra mudar tudo isso aí que tá aí. Isso aí que tá aí, isso aí, né? Vem aí ele. Baixas Temperaturas. Vamos dar uma olhadinha nos preços. Operação Baixas Temperaturas. Prefeitura de São Paulo distribui comida e bebida para a população de rua em dias frios. Água. 4,11 por garrafa. A mesma marca no mercado é 77 centavos. Nossa, mas tá... Sopa. 11,92. Chocolate quente. 4,32. Chá. 3,91. E marmita. 10 reais. Aqui são as... Essa água aí você comprou onde? Aeroporto de Guarulhos? Terminal 2? Quantidades. Já, já a gente volta aqui pra comentar. Nós temos aqui um trecho falando 335 mil frutas foram lançadas como se fossem chocolate quente. A gente já vai chegar lá. Aqui uma citação da matéria. As compras começaram em maio do ano passado. Até agora foram adquiridos 3,4 milhões de itens por 20 milhões de reais. A prefeitura tá pagando por dia 143 mil pra empresa responsável. Como é que é o nome da empresa? Bife Prime. Bife Prime Alimentação, tá? Os jornalistas da UOL, um trabalho muito bom, dicas de passagem, acompanharam a equipe da prefeitura durante a distribuição. O que eles relataram? A sopa que seria a fonte de proteína, ou seja, deveria ter carne e frango, praticamente não tinha carne. Tipo, foi difícil achar pedaço de carne em qualquer sopa. E assim, o que eles estão tentando falar com isso, né? 10 reais por 300 mililitros de sopa sem proteína é um preço completamente absurdo. É tipo 10 reais por água suja. Isso foi o que eles conseguiram observar lá. Pois é, Bife Prime, hein? Bife Prime. Agora é o momento que a gente começa a investigar o esquema. De quem que é essa empresa? Essa empresa é dos irmãos Fabiano Ribeiro da Silva e Juliano Ribeiro da Silva. Eu quero que, primeiro, vai ter muito nome que vocês não sabem quem é aqui, não tem a menor obrigação de saber, então talvez fique um pouco confuso. Guardem o nome Ribeiro da Silva. Essa família Ribeiro da Silva tem laços estreitos com a família de um vereador. Um vereador chamado Rodrigo Goulart. Rodrigo Goulart, do PSD. De novo, nós temos os Ribeiro da Silva e os Goulart. Calma aí que tá virando Game of Thrones, hein? Presta atenção aí. Ô, Rodrigo Goulart e a família Goulart têm laços muito antigos e estreitos com o prefeito Megamente, o Ricardo Nunes. Muitos nomes, a gente vai retomar tudo. O que acontece? Esse Rodrigo Goulart, do PSD, é um vereador muito, muito influente na zona sul de São Paulo. O pai dele era deputado federal. O que acontece? Essa galera não consegue fazer nada sem deixar rastro. Esse vereador, que é de família de políticos, aqui de São Paulo, é muito amigo dos donos desse buffet prime aí. O que eu tô falando de rastros, né? Por que eu falei que eles deixam rastros? Esse vereador, por exemplo, fez um projeto pra renomear uma praça da zona sul com o nome do pai desses donos desse prime aí. Ele chamava esse pai de tio. Tem uma foto desse pai, dos caras, donos desse buffet aí, que foi contratado, com um avental escrito Vote Goulart. O cara chama ele de tio, tá? Tio. O pai desse cara, do Rodrigo Goulart, que é o cara que era deputado federal, disse já uma vez, as famílias Goulart e Ribeiro da Silva são uma só. Tô falando isso tudo pra provar que a família, dona do buffet prime aí, que distribuiu comida pra gente em situação de rua, tem laços estreitíssimos com a família de um vereador e um de deputado federal aqui de São Paulo, que são muito poderosos e influentes. É isso que eu tô provando pra vocês. É por isso que eu tô falando. Tô repetindo várias vezes a mesma coisa, porque eu sei que é confuso. E aí a gente chega no Ricardo Nunes. Tem um outro membro dessa família, dessa família, que é dona desse buffet aqui, que foi nomeado pelo Ricardo Nunes como chefe de gabinete de uma subprefeitura. Então a gente vê os rabos se prendendo aí. Ah, mas é normal, pô. Aí é tranquilo. Às vezes era um lugar que precisava de um buffet, precisava dar uma atenção ali na região das creches, ali na comida da creche. Às vezes é isso. Beleza, só tô usando isso. Aí colocou o cara do buffet, pô. Quem melhor pra oferecer uma comida de qualidade que um buffet? Mais uma evidência de rabos presos. Voltando pra distribuição de comida. Essa empresa passou por uma licitação, por um pregão eletrônico, e a licitação era pra fornecer alimento pra população em situação de rua durante a vigência do período de baixas temperaturas. Guardem isso. Durante a vigência do período de baixas temperaturas. Eu vou mostrar uma imagem pra vocês aqui. São Paulo vai às compras. Isso aqui é a matéria da UOL. Personagens e processos da licitação para a operação baixas temperaturas. Quatro concorrentes com melhores preços foram desclassificados. O vencedor foi essa Prime. Nós tivemos outros concorrentes que tinham preços melhores e foram desclassificados. A Prime venceu. Família Prime dá apoio ao Rodrigo Goulart, que é aliado do Ricardo Nunes. Isso aqui é um esquema de tudo que eu falei. Então as outras empresas foram eliminadas numa coisa que é clássica de fraude de licitação, que é dizer que elas não atingiam, entre aspas, os requisitos. E não imaginem, gente, que essa aqui ganhou porque tinha mais qualidade. A gente já viu que não é o caso. Os jornalistas da UOL foram lá ver e viram que a sopa era uma bosta. E mesmo assim, não existe justificativa para superfaturamento de garrafa de água. É água de maior qualidade, água voz, por acaso, que eles estão comprando. Uma das empresas aí que não estava adequada pediu R$0,47 na garrafa de água, R$3,27 na sopa, R$1,76 no chocolate quente e R$0,98 no chá. Ou seja, são preços muito mais razoáveis. Só que aí... Ah, só que aí é complicado, né, rapaziada? Aí é foda. Tá muito barato essa água. Pô, que negócio é esse, cara? Tá barato demais. R$0,47 aí a prefeitura... Pô, se o prefeitura o pessoal ficou até mal de aceitar. Porque é um preço muito baixo. Eles ficaram assim... Não, eu até queria, mas tá baixo demais. Dá pra jogar pra uns R$2,50, não? Ai, minha alimentação, depois de ter vencido essa licitação por desclassificação, o contrato foi prorrogado por 12 meses. Então, gente, operação baixas temperaturas. O contrato foi prorrogado por 12 meses. Vai que fica frio o ano inteiro, Ian Leves. E se ficar frio o ano inteiro? Aqui, ó, São Paulo, a gente tá vendo, ó, aqui. Tem a janela aqui, o solzão estralando. Mas não é porque tá sol que tá calor também. Gente, faz frio por 12 meses em São Paulo? Às vezes acontece, às vezes é... É Game of... Tá virando Game of Thrones mesmo. São Paulo e Winter Scammy, né? E aí, é claro, quando o contrato foi prorrogado, os preços, obviamente, né, foram ajustados. E subiram de novo. E aí, a prefeitura começou a ser questionada, né, gente? E aqui que o bagulho fica... Isso aqui, gente, é o roteiro se escrevendo sozinho. Isso aqui, eu e a Duda lendo isso aqui, a gente tava arrancando os cabelos do cu, assim. Porque era impressionante a audácia e a petulância do cavalo. Bom, a prefeitura foi questionada, né? Por tá comprando o bagulho com um preço quatro vezes maior do que no mercado. E aí, eles... Assim, realmente a gente vê que o tamanho da cabeça do Ricardo Nunes realmente serve pra alguma coisa. A prefeitura começou pela braba. Por que que o preço da água era tão caro? Aí a prefeitura disse... O preço da água tá normal. Olha só o preço dessa água aqui. Nessa farmácia. Nessa farmácia. Porque você pensou em água, você pensou o quê? Drogazil, né? Se você comprar uma água, onde é que vai tá a melhor água que eu puder comprar? Drogaria São Paulo. Rede pague menos. Rede pague menos, não. Rede pague mais. Vem aí. A nova rede do Ricardo Nunes. Você vai pra comprar tudo mais caro. Chama OXO. A prefeitura comparou o preço da água com o preço de garrafa de água vendida em farmácia. Chete. Vocês já compraram qualquer artigo de alimentação em farmácia? Preço de artigo de alimentação em farmácia vai pra casa do caralho de alto. Lógico, né? Por que que eles iam comparar com atacado, com super... Ué, vende água em outro lugar? Pois é, Igor Bezerra. Aí, entendeu? Aí todo mundo fica julgando assim, mas não é fácil achar água assim, não, pô. Mercado, não. Não, farmácia. O da sopa, eles compararam com um site de marmita fitness. Eu tô gostando, hein? Quem que criou esse comparativo aí? Comparativo freestyle. Porque, obviamente, né? As pessoas em situação de rua vão querer uma sopa fitness. Low carb. Pra manter o shape. O achocolatado, eles compararam com o valor de cafeteria gourmet. Só faltava ser o Starbucks. E o de chá foi o melhor. Eles compararam o valor do copo de chá com o valor do sachê de chá. Sachê que rende dois litros de chá. É brilhante. É genial. É gestor o nome. Não é prefeito. É assim, é fantástico. Eu e a Duda, a gente tava, tipo... A gente não tava conseguindo conceber que isso aqui foi real. Só que é que a gente não conta a fofoca pela metade. Lembra que a gente falou que era operação baixas temperaturas e o negócio foi prorrogado? Isso aqui não dá pra inventar, chat. O inverno dura, sei lá, três meses. E faz frio aqui. Nossa, três meses? Mas que São Paulo que você tá morando. São Paulo. O inverno dura três meses e somar o ano inteiro, né? Que é quatro dias, quatro dias, quatro dias. Um ano já seria estranho que a gente teve a prorrogação por um ano. A prefeitura... Pega a visão. Pega a visão, chat. A prefeitura comprou quantidade de comida e bebida estimada pra 372 dias ao ano. 372 dias ao ano. Translação é o caralho. O Ricardo Nunes, ele desacelera a terra pra poder beneficiar os amigos dele. Ah, mas é isso. Isso aí é a falta de energia que ele tem naquele corpo, né? Ele roda numa energia diferente mesmo. Ele roda num... É mais lento mesmo, Ricardo Nunes. Parece que ele tá vivo, parece que ele tá... Ele carrega a bateria dele no carregador por indução, aí ele sai de casa e ele é tipo um carro elétrico. A bateria dura pouquíssimo. E toda vez que você olha pra ele, parece que ele já tá na reserva, já... Ele já ligou, já ligou o modo bateria baixa, assim. Sempre assim, aquela cara de mongo dele. Aí, às vezes, o ano dele dura 372 dias. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves. Embaixo de sete palmos. Absolutamente cinema. Ano policêxto. Agora vocês pegaram o esquema. Ano policístico, né? Né, gente? O contrato, inicialmente, era de 66 milhões de reais. Um dos técnicos da prefeitura, provavelmente um cara concursado, olhou e falou... Esse preço aqui não tá batendo. Ele contestou os números e aí eles corrigiram pra 17 milhões. Ou seja, era pra ser pior, tá, gente? Ano passado, por conta das mudanças climáticas, em grande parte, né? A gente viu o cara olhando, o responsável por olhar ali o concursado que ele falou, o cara olhar o fiscal e falar, mano, ô prefeito, aí você me quebra, né, prefeito? Porra, 4 e 11 numa garrafa que custa 50 centavos, prefeito, aí, porra, aí você me derruba. Me ajuda a te ajudar, entendeu? Fez frio bem menos tempo do que esperado. E aí, o que que eles fizeram pra justificar a distribuição de alimento? Não era operação baixas temperaturas? O Ricardo Nunes falou, foda-se, agora é operação altas temperaturas. Ah, é? A gente precisava distribuir por causa do frio? Agora a gente tem que distribuir por causa do calor. O capitalismo tem uma solução pra tudo. Gênio do empreendedorismo. Isso aqui é rebranding. Na operação altas temperaturas, eles passaram a receber água, chá e uma fruta que podia ser uma maçã ou uma laranja. É aí que entra isso aqui, ó. 335 mil frutas foram lançadas como chocolate quente. Justamente porque não tinha, na licitação, previsão pra fruta. Detalhe, cada fruta, 4 e 32. Caralho. Cada fruta, 4 e 32 é uma maçã. 4 e 32 é uma laranja. Nesse país tropical abençoado por Deus. Então assim, ó. Isso aqui é gestão, chat. A esquerda, se joga um livro de economia, a esquerda foge. Isso é gestão, porra. Essa é a fruta do con... A prefeitura tava distribuindo fruta do conde pra população, né? Que outra fruta que é cara pra caralho? Aí. Pera Williams. Pitaia. É, pitaia é cara e ruim ainda por cima. É, não era abacate, era avocado. Lixia, pô, lixia não é tão cara assim. E aí lembra que eu falei pra vocês guardarem uns nomes aí? Nós tínhamos... Orango Fora de Época. ...donos da Prime Buffet. E nós tínhamos o vereador de uma família que é de gente muito influente aqui de São Paulo, que é a família Golar. Golar. Vamos lá. Aqui o esquema se completa. Vereador ligado a donos de bufê suspeito que CPI contra Padre Júlio. Você, chat, você tá desse jeito aqui, ó. Peguei o esquema? Peguei o esquema, caralho! Peguei a porra do esquema! Vai tomar no cu! Bagulho fácil do caralho! Eu imbecil! Por que vocês acham que existia uma perseguição tão grande ao Padre Júlio? Porque o Padre Júlio fodia com esse esquema. A filantropia da sociedade civil fodia com a necessidade de justificar esse negócio super faturado da prefeitura. I've got the scheme. O Golar assinou o pedido de abertura dessa CPI. Olha aí, né? Padre Júlio, né? Por que será que a galera desses arrombadinhos vem tudo em cima do Padre Júlio, né? Esses rubinhos, MB tonto. A galera aí. Padre Júlio, o Lancelote. Essa galera nem de perto tá preocupada com pessoas em situação de vulnerabilidade, gente. E aí, olha que fantástico. Vocês viram os fascistas por aí, né? Que atacam muito o Padre Júlio? Falando que o Padre Júlio é mercador da miséria. Mercador dos pobres e não sei o quê. E lucra em cima dos pobres. A gente acabou de falar de um mega esquema super faturado pra distribuição de alimentação e água pra pessoas em situação de rua que beneficia um aliado político do prefeito. Só que aí, o problema pro Rubinho Nunes é o cara que pega as marmitas da prefeitura e vende. Vende na rua aí por 10 contas, sei lá, 5 contas. Esse é o grande problema, tá? É só esse o problema. Todo esse esquema aqui, tudo bem. Isso aí acontece. Pô, é prefeitura, né, gente? A gente tem que saber jogar o jogo, né? Mas aí o cara pegar meia dúzia de marmitas e vender na bag, isso aí, mano, aí tem que botar na cadeia, aí tem que acabar com... Qual que é a solução? Pegar um cara pegando as marmitas da prefeitura e vendendo pra outras pessoas. Qual que é a solução? Acaba com o programa de marmitas. Falando financiar o tráfico. É sempre a justificativa. É realmente isso que financia. Quem tem mercado da miséria? Quem tem? É o Padre Júlio? Porque não tá me parecendo. Mas os ataques ao Ricardo Nunes, nesse mesmo nível, a gente não vê. Acuse-os do que você é. Exatamente. É isso, gente. O que eu quero provar aqui pra vocês, de uma vez por todas, e lembrem-se desse exemplo, não existe divisão entre Estado e burguesia. A burguesia aparelha o Estado. A burguesia usa o seu poder econômico pra instrumentalizar o Estado a seu favor. Não existe essa coisa de que Estado significa esquerda e comunismo e burguesia significa capitalismo e direita. Não é assim. O nosso Estado é um Estado burguês. Ele é aparelhado pra atender aos interesses da burguesia. Inclusive, nosso Estado é extremamente eficiente. O Estado brasileiro é de uma eficiência enorme. A única questão é que ele não trabalha pra classe trabalhadora. O Estado brasileiro trabalha dia e noite, incessantemente, em prol de enriquecer a burguesia brasileira. E pra isso ele é muito eficiente. Vocês viram o nível da eficiência aqui. Porque é uma coisa atrás da outra. Desde comparar o achocolatado com a cafeteria gourmet, até mudar o nome de operação frio pra operação calor. E aí, vocês acham que acabou, chat? Você achou que acabou? Você pensou, acabou. O Ian deve ter acabado. Acabei porra nenhuma. E agora a gente vai continuar mostrando uma pancada de esquema aqui de superfaturamento do prefeito Megamente. É, o prefeito Megamente, hein? Derreteu mais que sorvete no asfalto. E aí, eu não sei por que você chama ele de prefeito Megamente. Agora você sabe. Ministério Público investiga a Prefeitura de São Paulo por suposto superfaturamento na compra de material contra mosquito da dengue. Esse aqui, na moral, gente, é pior. É pior do que o caso do buffet buffet. Esse caso aqui me dá mais raiva. Vamos contar essa história. Em janeiro de 2024, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil. Ele estava investigando o suposto ato de improbidade administrativa praticada pela Prefeitura de São Paulo na compra de armadilhas contra o mosquito da dengue, o Edson Egídio. Vamos deixar em português claro aqui, superfaturamento de equipamento pra combater a dengue. A gestão Ricardo Nunes gastou R$400 por unidade de armadilha. É, mas aí tem que ver se essa armadilha... Essa armadilha parece, inclusive, um alto-falante de carro. Tem que ver se essa armadilha tem Bluetooth, tem Alexa inclusa, tá ligado? Tem que ver todo tipo de features que esse gadget possui. Em 2023. Uma versão similar, desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, custa R$10,00. De R$10,00 pra R$400,00. Mano, é que às vezes compra de última hora, entendeu? É igual o Mercado Livre. Tem aquela entrega do Mercado Livre que é entrega no dia seguinte, né? Ou no mesmo dia ou no dia seguinte. É mais caro. Às vezes é isso que acontece. Às vezes era urgente e gastou mais. É isso egípcio. Não é... Isso aqui não é de R$10,00 pra R$400,00. Não é pra botar dinheiro no bolso, não, pô. É isso. O que é essa armadilha? É um balde. Música e tu precisa ouvir música também. Exatamente. Dentro tem um fungo que o balde atrai as fêmeas do Edson Egídio. Quando a fêmea entra, ela é contaminada e ela leva esse fungo de volta pros ninhos. Depois de um tempo ela morre e contamina os outros e isso impede o vírus de se proliferar. É uma armadilha bem sofisticada. É um balde preto, basicamente. A desculpa da prefeitura foi que ela fez uma hiper, mega, super pesquisa de preços e que a Fiocruz não poderia ter sido contratada porque ela não comercializa nem produz armadilhas. Isso é uma mentira, tá? A Fiocruz diz, a gente não produz estações de exterminadoras de larvicidas, chamadas EDs, de forma comercial. Eu vou ler uma citação aqui pra mostrar como ele tava mentindo. As EDs são produzidas diretamente junto aos setores de saúde locais, com materiais de fácil acesso e baixo custo, de forma gratuita e em sintonia com os serviços locais de saúde, Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se eles tivessem acionado a Fiocruz através da Secretaria de Saúde de São Paulo, eles tinham conseguido. A questão é que eles não querem, e eu vou mostrar pra vocês porque eles não querem. O Ricardo Nunes desembolsou... Como é que o Ricardo Nunes, né, prefeitura e a gestão Ricardo Nunes, vai acessar a Secretaria de Saúde de São Paulo? Como é que é? Acionado a Fiocruz através da Secretaria de Saúde de São Paulo... Secretaria de Saúde de São Paulo. Como é que o prefeito de São Paulo vai conseguir acionar a Secretaria de Saúde de São Paulo? Como? É muito difícil, sabe? É que vocês não entendem os meandros, né, os interiores ali do que acontece, nos corredores da prefeitura. É difícil, pô. Às vezes não bate a agenda, é complicado. Tinham conseguido. A questão é que eles... 390 é o frete, exatamente. Exatamente isso aqui. Isso aqui sabe o que que é? É Isabel Veloso divulgando perfume de graça, pague só o frete. É... Pra vocês entenderem, é mais ou menos a mesma coisa. Eles não querem, e eu vou mostrar pra vocês porque que eles não querem. O Ricardo Nunes desembolsou 19 milhões de reais nas armadilhas. Lembrando que o preço poderia ser 10 e ele comprou por 400 reais. Beleza? Foi 19 milhões, se tivesse sido pela opção da Fiocruz, seria 200 mil. E aí você pergunta, por que que ele fez isso? Que ele é burro? Não, óbvio que não. Vamos lá, vamos revelar. Mas é sempre bom deixar claro que ele é bem burro também. É o esquema. Nossa querida agência pública aqui. Prefeito Ricardo Nunes contrata diretor de associação que ele preside por 19 milhões. Por isso que eu falei, esse caso aqui é mais absurdo que o caso da distribuição de comida. Dá uma olhada. A empresa que vendeu as armadilhas pra prefeitura chama-se Biovec Comércio de Saneantes. O dono dela chama Marco Antônio Manzano Bertuzzi. Esse cara é sócio fundador, junto com o Ricardo Nunes, da Abrafite, Associação Brasileira das Empresas de Tratamento Fitossanitário e Quarentenário. Esses dois, o dono da empresa que foi contratado pela prefeitura e o Ricardo Nunes, fundaram uma mesma empresa juntos. Mas aí é foda também. O Boulos fica invadindo casa, né, velho? Aí não dá pra votar no Boulos, né? Vou ter que votar no Nunes, né? Porque, porra, o Boulos fica entrando na casa do povo, invadindo casa, metendo arma na cabeça do povo. O Ricardo Nunes pelo menos faz tudo na encolha, né? Contrata os amigos, divide a grana das licitações com o pessoal, distribui um pouquinho pra cada um, né? Ele tem que tomar os uísque dele também. Ou você acha que o Blue Label, que ele enche a cara, se compra sozinho. Ficaria meio difícil também, meio complicado, às vezes, ele colocar o Blue Label na licitação de negócio pra dengue, né? Talvez não ia pegar tão bem. Então ele tem que comprar por fora mesmo. O Ricardo Nunes era empresário do ramo de controle de praga urbana. Vocês entendem o que tá acontecendo aqui? O Ricardo Nunes era empresário do ramo de controle de praga urbana. Quando ele virou prefeito, ele utilizou a prefeitura pra enriquecer os parça dele. Simples assim. O Ricardo Nunes foi presidente dessa empresa e esse cara, Marco Antônio Manzano Bertucci, foi diretor. Eles fundaram uma empresa juntos. E agora o Ricardo Nunes contratou a empresa do brother dele pra pagar, no lugar de 10 reais por armadilha, 400. Pra usar o dinheiro do contribuinte, da prefeitura, pra enriquecer o brother dele. Na casa dos milhões. Isso aqui não é amizade, não. É, na casa dos milhões, né? Mas não tá na casa dos outros igual o Boulos, né? Que é invasor de casa, né? Bom, isso aqui é friendship. Vocês acham que acabou. Você que achou que acabou, você achou errado. O que o Ricardo Nunes, com a sua mente mega, pensou em fazer nesse momento? Vocês têm uma chance pra adivinhar. O Ricardo Nunes, no meio de uma emergência sanitária, na qual as licitações deixaram de ser exigidas, vai fazer o que com isso? Ele que é uma pessoa ilibada. Ele que não tolera a corrupção. Bom, acho que eu já cantei essa bola, né? A prefeitura gastou 10.400% a mais com obras em 5 anos. Olha aí! Teve um crescimento de 10.400... Olha aí que prefeitaço, gastou 10.000 com obras, pô. 10.000 a mais com obras. Olha como ele melhorou a cidade. ...com gasto em obra. 10.400%. Subiu de 20 milhões pra 2.1 bi. O Tribunal de Contas do Município fez uma auditoria pra revisar os contratos. E eles viram que tinha muita coisa problemática aí. O que eles acharam? 155 obras são pra contenção de margem de córrego. Gente, primeiro de tudo, isso não é emergencial. Isso poderia ter passado por uma licitação tranquilamente. Segundo, 60% dos valores foram só pra 10 empresas. 10. Uma empresa é responsável por 11 obras, só ela. A prefeitura diz que tá tudo dentro da legalidade. E provavelmente tá, porque não se tava exigindo licitação. Só que, absolutamente corriqueiro, passar dos milhões pros bilhões. Normal. A auditoria revelou que 90% dos casos não teve planejamento nenhum. E isso aqui é o que eles chamam de emergência fabricada. Que é coisas que são históricas. Por exemplo, contenção de córrego. Problema histórico em São Paulo. Histórico. Eles colocam como emergência pra poder passar por cima da licitação. A auditoria fez diligência em 18 obras, que é pouco perto do que aconteceu. E relatou superfaturamento com prejuízo de 67 milhões aos cofres públicos. E 39 milhões em serviços que não tem justificativa nenhum. Também, quando é caso de emergência, as obras têm prazo de 180 dias pra conclusão. Por quê? Porque é emergência, pô. Mais da metade das obras que foram colocadas como emergência não cumpriram esse prazo. Por que que tem prazo? Porque é emergência. Tem que ter prazo porque é emergencial. Tipo um hospital de campanha. O cara pegou esse momento que a gente tava num perrengue do caralho. E usou pra fraudar obra a torto e a direito. Mas o Boulos fica botando arma na cabeça. Boulos fica invadindo o caso, sabe? Ele só não invadiu o hospital de campanha. Por quê? Porque atrasou. A gente tinha invadido também. Porque o Boulos é foda. Entendeu? E tem outro tipo de pessoa, né? Que é a pessoa que fala, aí, tá vendo? Não dá pra votar nele nem no Boulos. Por quê? Porque são iguais. Tem essa outra vertente aí. Que é a vertente que já... Aí já é questão de cotovelada na boca, né? Que você falar que os dois são iguais, aí você tá de sacanagem também. Quer discordar, pelo menos tem o argumento pra discordar. E se vocês são de São Paulo e tem a impressão de que o trânsito tá ficando... Eliseu Soares, coloquei a live na TV da padaria e falei pra todo mundo que é um curso. E hoje o tema é aula de administração pública. É isso aí, Eliseu. Você, o melhor balconista desse Brasil. O pior nos últimos tempos não é só impressão. Boulos é muito irritado. É, é. O Boulos é... O Boulos é... Escreva aqui o seu motivo injustificado. Dá uma olhada nisso aqui. Obras nas marginais Tietê e Pinheiros intensificam congestionamentos. O trânsito tá ficando pior justamente por conta da quantidade de obras irregulares do Ricardo Nunes. Que não tiveram planejamento e estão atrapalhando o fluxo de carros de uma cidade que já é abarrotada. Ah, e tem mais... Agora tudo é culpa do prefeito também, né? Mas... Lógico que tem mais. Lógico que tem mais. Parabéns aqui pro Intercept pelo título. A fraude das fraldas. Ricardo Nunes pagou 57% a mais por fraldas. Prejuízo a São Paulo pode chegar a 20 milhões. Gestor. Isso aqui é pra fralda geriar. Não acaba nunca. E eu não vou falar de tudo, tá? Não acaba nunca. A empresa Certame ganhou uma licitação contra as demais concorrentes. Justamente porque supostamente tinha o menor preço oferecido. E a licitação era pra fornecer 15 milhões de fraldas pra prefeitura. O custo unitário da fralda era... Enquanto isso, o Boulos fazendo meme com o Boulos. Ô, Daniel. Puta que pariu, né, Daniel? Caralho, bicho. Eu acho que agora ele acordou, né? Ele já fez aquele outro vídeo, depois que desmascarou lá a farsa do negócio da cocaína. Aí, nossa senhora, isso aí vai estar um ranço, né? Eu tô com um rancinho aqui, assim, sabe? Quando você come muito doce e aí desce... Já aquele final do doce já desce meio... Dando aquele rancinho na garganta. Eu tô com esse ranço dessa porra desse negócio do bolo aí, cara. Vai se fuder, bicho. Pariu, mano. Então, centavos. O governo pagou R$2,06 por fralda. Gastou 20 milhões a mais. Porque, assim, e como se não bastasse o prejuízo, as fraldas são horríveis. Elas têm uma qualidade péssima. Elas nem fazem o que elas deviam fazer. E vocês imaginam, gente, quem tá precisando de fralda geriátrica doada pela prefeitura não é uma pessoa abastada, tá? É, porque aí é o mindset, né? É o mindset. Podia... A pessoa que tá passando por isso, precisando de uma fralda geriátrica, o que ela podia fazer? Comprar um pack de água, ir pro farol, vender o pack de água. Dinheiro que deu, ela compra outro pack de água e guarda o resto. E assim sucessivamente, até ela ter dinheiro suficiente pra comprar um pacote de fralda boa. Porque agora tudo tem que ficar dependendo do Estado. É uma pessoa vulnerável. Isso aqui não é só enriquecimento ilícito. Isso aqui é crueldade. E aí que se fodam os profissionais da saúde e os cuidadores que têm que lidar com fralda horrível. Com pessoas que já têm problemas. Imagina a ponta dessa cadeia, gente. Do profissional que tá lá usando essa fralda. E aí a gente tem mais um, gente. Aqui, ó. Tem mais um. Projeto de Nunes com bonecas antirracistas é investigado após críticas do movimento negro. A prefeitura tinha um projeto pra distribuir bonecos negros, negras e andinos. Aparentemente, não sei por que que eles escolheram andinos. Os bonecos eram de baixíssima qualidade e custaram uma fortuna. Andinos por causa da galera da própria América do Sul que vem aqui. Peruano, boliviano, colombiano. Contrato de R$17 milhões sem licitação. R$135 por boneco aqui, ó. R$135 por boneco. Boneco dessa qualidade aqui. Isso aqui parece um boneco de R$135,00, gente. Isso aí parece o Jesus restaurado. Não, esse boneco da direita aqui custa R$135,00. O cara conseguiu meter a mão. Então, assim. Ah, é. Tem bastante... Verdade. Bem lembrado. Tem muitas crianças de ascendência boliviana aqui em São Paulo. Deve ser por isso. Verdade. Eu não tô dizendo que isso não é justificado. Eu tô dizendo que o cara usou isso pra enriquecer alguém. Então, gente, por favor, eu vou novamente concluir isso aqui. Essa ideia de que o Estado é uma instância separada da burguesia é mentira. O Estado é um aparato que vai ser dominado pela classe que domina... É, gastou tudo isso aí por causa da cultura woke mesmo, né? É isso aí, tá vendo? É a cultura woke, ó. Faz o Estado gastar mais. Os meios de produção de uma sociedade. Na nossa sociedade, quem domina os meios de produção? Quem domina a capacidade de reproduzir a vida. É uma classe chamada burguesia. Logo, essa classe terá também a capacidade de aparelhar e instrumentalizar o Estado em si. No capitalismo, existe uma diferença. Que é, os aparatos administrativos e os aparatos econômicos têm uma separação física. Mas, isso não quer dizer que os aparatos administrativos pairam sobre as classes. Que eles estão além das classes. E tão pouco que o interesse do... Interesse não. Que o objetivo do Estado é apaziguar os conflitos de classes. Como muito bem coloca o Lenin nesse livro aqui, o Estado é uma forma de organização da violência. E organização da violência de classes. Então, nunca se esqueçam disso, tá? Nunca caiam nessa balela, nessa imbecilidade de que mais Estado é mais esquerda. E que projeto público é coisa de esquerda. Não é. Não é. Tudo que a burguesia puder fazer dentro do Estado pra beneficiar a si própria, ela vai fazer. Como ela faz isso? Financiando as campanhas de pessoas como o Ricardo Nunes. Sendo que o próprio Ricardo Nunes faz parte da burguesia. Ele é empresário. Então, a gente já passou até da era do aparelhamento. Agora a burguesia tá no Estado e foda-se. Esse deveria, no mínimo, ser o tom dos debates acerca da Prefeitura de São Paulo. Mas a gente tem... Mas aí você tá sendo... Aí não dá, né, Iana? Aí, porra. Isso aí, chegar nesse nível de debate aí... Aí não dá corte. Ó, aí não dá viu. Aí não dá corte. Mano, postar um bagulho desse no TikTok vai flopar. Onde já se viu? Não, pô. Debate é lugar pra gerar corte. Tem uma pessoa que tá causando um ruído, que tá atrapalhando muito os debates aqui. E que eu espero que tenha a candidatura caçada por violação da lei eleitoral. Espero de verdade. Porque, sinceramente, gente, eu não tenho mais saúde pra essas coisas. Mas ele roubou o dinheiro? Cara, e essa pergunta aqui é fantástica. Fantástica, fantástica. Se ele não roubou o dinheiro, então tá show. É isso, pô. É isso. Tá tudo bem. Tudo bem se ele comprou um negócio de R$10,00 por R$400,00 pra... Pra enriquecer um amigo de longa data dele que é empresário. Exato. Ele já tem dinheiro, pô. Ele já tem dinheiro o suficiente. Ele não precisa roubar. Roubou dinheiro? O Lula roubou. Defende essa aí, então, petista. Defende essa aí, petista. Ricardo Nunes nunca roubou nada. Fez tudo dentro da lei. Muito bom. Não, realmente, você me convenceu. Realmente, você me provou que roubar, roubar, ele não roubou, não. Realmente, vou ter que desfazer o L agora. Desfaz. Desfaz o L. O importante é roubar na honestidade. É isso aí, Daniel. Tem que ter princípio, né? Não é só sair roubando aí. Tem que roubar honestamente. Desfaz. É isso. É nesse tom de derrota, argumentativa e retórica, que eu vou ficando por aqui. Novamente, não se esqueçam de frequentar a Loja Soberana. A Loja Soberana é como nós financiamos nossas atividades. Adquiriram bonés, adquiriram pôsteres. Olha só, olha que boniteza. Apoio o rinho de bilionário, ó. Apoio. Eu apoio. Vocês apoiam, chat? Eu apoio o rinho de bilionário. É, eu adoro a retórica do roubo, porque a justificativa para o impeachment da Dilma foi roubo, né, gente? Foi roubo, não foi? Oh, eu tô lembrando errado. Afinal de contas, roubo é a pior coisa que pode acontecer. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Nós nos vemos na quinta-feira. Bebam água e não acreditem em separação entre Estado e burguesia, tá? Aí, Ricardo Nunes, o homem honesto. Ó, você que tá assistindo esse corte depois da live, não seja um ladrão. Deixa o seu like aqui, escreve no canal, ativa as notificações pra não perder os próximos. Eu posto vídeo todo dia aqui nesse canal. E os próximos shows do React. O primeiro link aqui da descrição desse vídeo tem lá as próximas datas. Dia 7 de setembro em São Paulo no Acústico Comedy, dia 20 de setembro no Clube do Minhoca e dia 26 de setembro em Osasco no Osso Comedy. Clica no linkinho, garante seu ingresso e encosta no show do React. Eliseu Soares, eu moro em São Luís, Maranhão. Essa campanha para a Prefeitura de São Paulo tem sido o melhor reality show dos últimos anos. Diversão garantida pra galera do Nordeste. É isso. Dê a sua risada, eleitor do Nordeste. Faça a sua festa. O rádio? É isso.